O motorista do carro branco estaciona. O passageiro desce, mexe no portão branco e volta para o veículo. Cinco minutos depois, novamente o homem desembarca e assim que o portão eletrônico é aberto, entra na casa, aparentemente sem notar a moto que se aproxima. São os criminosos. O garupa atira várias vezes. O feirante fisiculturista Denis de Oxil Feltrin, de 32 anos, foi baleado. Três disparos teriam atingido o rapaz. Um deles pegou na lateral do peito, transfixou e atingiu a coluna. Ele foi socorrido pelo irmão e levado para o PS do Hospital do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. Até na Segundo Vizinhos, os criminosos estariam já aguardando a vítima, isso porque a dupla ficou parada anteriormente ali naquela esquina. E assim que os bandidos visualizaram Denis, eles aceleraram com a moto, emparelharam ali com o carro da motorista de aplicativo da Tena e dispararam várias vezes, pelo menos seis. Depois, esta dupla fugiu naquela direção que o Maciel Alves mostra para você com a ajuda do Paulo César Reis. Além da vítima, os tiros atingiram o portão, uma estante e o vidro da porta da sala. Segundo o boletim de ocorrência, o homem saiu de casa no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo, para visitar a irmã na Vila Matilde, na mesma região. Para chegar até aqui, contratou os serviços de uma amiga, motorista de aplicativo. O rapaz seria pedido para que ela o aguardasse porque gostaria de ir depois para outro lugar. Foi então que a dupla chegou e, aparentemente, sem falar nada, começou a atirar. Peritos da polícia científica coletaram em frente ao local do crime, quatro cápsulas de munição 9mm deflagradas e outras duas intactas. O irmão da vítima disse para a polícia que os dois trabalhavam juntos na feira do Ciagespe, que Denis nunca teve inimigos, não se envolvia em briga, era alegre e procurava ajudar as pessoas. Informou ainda que o rapaz não tinha dívidas e que não sofria ameaças.